Um jogo, um empate, mas com sabor de vitória, né? Sofrido. Sofrido, com certeza. Sempre dentro de casa tem que brigar até com o juiz, né? O juiz metendo a mão dentro de casa. Isso é ridículo. Espeçou dois no um, no primeiro e no segundo. Brincadeira, porque o Filipão queria pagar por fora, fora do Serra. Cara, infelizmente para o Palmeiras não dá, cara. Não teve posse de bola. O Atlético com dois a menos foi bem melhor, bem mais, atacou mais, teve muito mais chance que o Palmeiras. Não dá, cara. Esse time aí, cara, não vai a lugar nenhum, velho. Desculpa, mas não vai a lugar nenhum. Eu não sei se estão fazendo o corpo mole para o técnico sair, mas infelizmente o Palmeiras hoje, hoje a gente aqui vimos que o time do Palmeiras é muito feio, horrível. Não dá, cara. Não vai. Isso é vitória, né? Dois jogadores a menos. Dois jogadores a menos, né? É vitória, mas é vitória mesmo. Graças a Deus. É uma noite mais tranquila. Tranquilo, 35 pontos. Na raça! Na raça! Subiu para a primeira, está tirando a ondinha. Atlético é time de segunda. A torcida de terceira, a torcida de terceira. Olha, nós saímos aqui gratificante ao empenho do Atlético, mas aquele Vitor Júnior não podia ter feito isso com a gente. Estava lá, nós perdendo o jogo. Ele não podia ter feito aquilo lá, já tinha tomado o amarelo. Para que tomar o vermelho? Tem que ter amor ao Atlético. Jogar sério, vi. Dragão! Tico! Dragão! Dragão! Tico!